Hoje pela manhã, as ministras do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e do Planejamento, Simone Tebet, participaram de uma reunião para avaliar a aplicação de recursos públicos na proteção do meio ambiente. O segundo seminário de avaliação e melhoria do gasto público, Agenda Ambiental, foi realizado na sede da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, aqui em Brasília, com a participação de representantes de organizações e representações internacionais e da sociedade civil, o encontro debateu formas de aplicar recursos públicos de uma maneira cada vez mais eficaz e eficiente. As ministras falaram sobre a importância dessa discussão. Acompanhe. Em 1975, querida Dani, o desmatamento da Amazônia era de 1,5%. 1,5%. Em 2021, é de 18% a área desmatada na Amazônia. Isso representa 86 milhões de hectares de área desmatada. O prejuízo disso é incalculável para a biodiversidade, para os recursos hídricos, para o equilíbrio do balanço hídrico da nossa região. É bom a gente poder pensar em eficiência do gasto público, do investimento público, tendo esse olhar ampliado, porque, com certeza, todos os instrumentos de governança voltados para a Agenda Ambiental, agora estarão sendo ressignificados à luz dos novos desafios, desse novo ciclo de prosperidade. Um desenvolvimento sustentável como uma única solução, não só para o planeta Terra, como nós estamos dizendo, mas para podermos efetivamente erradicarmos a miséria, diminuirmos a pobreza e acabar com a desigualdade social no Brasil. Uma coisa está ligada à outra. Não é desenvolvimento ou preservação do meio ambiente, é desenvolvimento e preservação. Uma coisa está ligada à outra. Obrigada.